Eu vou direto para uma matéria especial que a Dandara Amorim fez lá no estande do Centro Universitário Finca. Você visitando o estande aqui durante o evento, você concorre a muitos prêmios. Vai, Dandara, mostra para a gente um pouquinho dessa grande estrutura. A Finca marca a presença pela primeira vez na décima edição da Rondônia Rural Show Internacional. A gente está aqui com a Lidy e ela vai contar para a gente o que é que a gente pode encontrar no estande, Lidy. Já no nosso período de estreia, Dandara, nós trazemos nossos cursos, apenas alguns deles, porque nós temos mais de 40 opções de curso na Finca e na Metropolitana. Aqui na feira, nós trouxemos Medicina Veterinária, Medicina, Agronomia, Zotecnia. Então, quem nos visitar durante esses dias de feira aqui na Rondônia Rural Show, vai ter a oportunidade de conversar com nossos alunos, conhecer os nossos projetos, fazer inscrição no vestibular. Inclusive, nós estamos com a inscrição do vestibular aberta. Então, você vem aqui no nosso estande, faz essa visita, toma aquela água geladinha, ganha um boné e ainda pode realizar seu sonho de estudar em uma das melhores faculdades da região norte, que é a Finca e a Metropolitana. E a gente tem surpresa. Todos os dias nós estamos sorteando um celular. Então, basta chegar aqui no nosso estande, escanear o QR Code, que você já está concorrendo diariamente a um smartphone. Muito legal, né? Então, venha conhecer o estande da Finca, que fica bem pertinho da entrada principal. E aí, pessoal, estou de volta. O Dandara, muito legal, hein? Que show de bola esse estande. Quero mandar um grande abraço a todo o pessoal que faz parte da diretoria, os colaboradores, os acadêmicos também em geral, do Grupo Aparício Carvalho, Centro Universitário Finca, Faculdade Metropolitana. A Finca está com as inscrições abertas para o vestibular de medicina agora, 2023.2. Corra para fazer a sua inscrição.